O que é a casa das flores? Aí, já! Parece que vai virar mais, né? O Fabrício não passa mais de fogo, ele tem que virar, né? Aí, ele diz... Aí, ele vai virar o que quiser, o que quiser! Vai ser a mais de fogo? Não, vai ver que vai ser, mano. Eu cheguei, tá vendo? Eu cheguei, tá vendo?